Oi meninas, hoje eu vou ensinar pra vocês dicas e truques infalíveis para uma maquiagem mais duradoura. Eu geralmente falo com as minhas alunas que uma pele bem cuidada reflete totalmente no acabamento da maquiagem e nessa duração que ela vai apresentar também. Então quais os passos que eu já fiz aqui na minha pele? Eu já limpei a minha pele, já lavei um sabonete específico pro meu tom de pele. Já passei um tônico também pra ajudar na fixação da maquiagem, equilibrar o pH da pele. Já passei um antioxidante também, gosto muito da vitamina C. Passei o filtro solar também, que é imprescindível, não saio de casa sem o filtro solar, ele é muito importante. E agora minha pele já tá preparada pra poder receber a maquiagem. Eu costumo dizer também que não é o primer que vai ajudar a fixar a sua maquiagem, e sim todos esses passos, todos esses cuidados que você tem com a sua pele antes de começar a maquiagem. Fiz uma misturinha de bases aqui pra chegar no meu tom de pele, e com um pincel kabuki de topo reto, grandão assim, eu vou misturando essa base aqui na paquetinha, e eu gosto de ir aplicando e ir pulindo a pele, indo com batidinhas e movimentos circulares. Ah, e esqueci de hidratar a minha boca. Eu sempre hidrato a boca antes de começar a maquiagem. Pra batom não ficar aquelas pelinhas, não ficar craquelando, sabe? Eu sempre gosto de dar uma hidratada. Agora eu vou vir com um contorno, vou pegar um contorno em creme, um bastãozinho, um pincelzinho achatado. Vou pegar um pouquinho, vim em direção à boca. Sempre gosto de ir aplicando e já esfumando, porque isso já facilita, não marca, depois seca pra você. Vou aplicar só mais um pouquinho aqui, pra deixar um pouquinho mais marcadinho e mais fino. Vou tirar um pouquinho aqui pra trás, pra ver se vocês conseguirem ver melhor. A diferença que o contorno dá na vida da pessoa. Perfeito. Agora eu vou esfumar com a esponjinha, pra tirar a marcação. Agora eu vou vir com um blush, um creme, vou pegar a bundinha da esponja aqui, ó. Pegar um pouquinho do produto. E vou aplicar na maçãzinha aqui do rosto, em direção às cêporas. Adoro esse efeito. Uma gracinha, dá uma reivindicada, sabe? Adoro essa cor de blush também, com uma encoladinha. Deixo intenso assim, depois eu vou ir espalhando. Aplico também um pouquinho aqui em cima do nariz, pra dar aquele efeito de sol assim, queimado, sabe? Uma graça, eu adoro. Vem aqui, em direção às cêporas, esfumando. Tirar um pouquinho do excesso, com uma calma da esponja. Por quê? Porque você aplicou o contorno em creme, depois você vai rincelando esse contorno em creme com o contorno em pó. Então isso faz com que o seu contorno não saia tão facilmente assim. Pra fazer meu iluminador a mais, eu vou pegar... Minha pele tá molhada ainda, eu não usei pó. Vou pegar o iluminador aqui, e vou aplicar com a pele molhada. Olha a diferença que dá. Olha isso. Olha esse risco. Olha o glow. Com a pele molhada, esse iluminador vai grudar aqui de uma forma que nunca mais vai sair. Então eu adoro também aplicar o iluminador sem a pele estar selada. Olha quando você vira assim, ó. Você exame o iluminador, né? Coloca um pouquinho aqui em cima da sobrancelha, pra levantar um pouquinho, molhar. Coloca um pouquinho aqui no queixo, no arco do cupido. Adoro aqui também. Dá um pump na boca, dos lábios. Um pouquinho no centro da testa, que eu gosto também. Quem tem a pele muito oleosa, não precisa não. Porque automaticamente, com o passar das horas, né? Já vai ficando oleosa. Então não precisa aplicar, não. Mas eu gosto de trazer o risco, uma luminosidade aqui pro centro do rosto. Acho que fica lindo. Pra essa maquiagem durar por muito mais tempo, você não pode esquecer do pó. Porque se essa pele estiver molhada, consequentemente essa pele não vai durar tanto. Então eu venho com o pó bem soltinho, bem fininho. Uma esponjinha de tecido. Ó, posso vira, tá? Antes eu preciso tirar esse acúmulo aqui, antes de selar. Senão eu vou selar com esse acúmulo de corretivo aqui e vai ficar marcado. Então eu tenho que tirar esse acúmulo primeiro, antes de selar. Venho aplicando pó embaixo do olho. Batidinhas. Deixa um pouquinho e depois eu vou varrer. Desse lado também. Agora o blush em pó. Dá uma reforçada, ó. Tá vendo? Ah, acende. Agora pra finalizar essa pele, eu vou jogar uma bruma fixadora. Fecha os olhos e só espirro. Deixa secar pra poder abrir o olho. Senão arde bastante. A bruma que eu joguei após ter finalizado a pele, ela vai fazer com que sua maquiagem dure por mais tempo. Vai ajudar a devolver o glow, o visto, pra pele. Porque como a gente aplicou pó, quando aplica ela, a pele, né, devolve o visto. E nunca mais sai. Você pode esfregar, ó. Porque a maquiagem não sai. Vou aplicar um pouquinho mais de iluminador, que eu tinha esquecido depois que eu apliquei o pó. Quer dar uma apagadinha, né, com o pó. Mas lembrando que o iluminador tá por baixo da base. Só reforçando um pouquinho mesmo. Bom, o iluminador reforçado, eu vou partir pra área dos olhos agora. Eu vou fazer uma maquiagem bem mais básica. Sem muita coisa nos olhos. Vou tirar o primeiro, vou tirar o excesso que acumula aqui, ó. Tá vendo? A gente vai falando, vai fechando o olho. Vai acumulando esse excesso aqui na pálpebra. Então antes de selar com a sombra, eu vou tirar esse excesso de corretivo aqui na pálpebra. Vou vir com essa sombra marronzinha aqui, que já tá até furadinha de tanto que eu uso um pincelzinho mais lápis também. E vou aplicar essa sombra marronzinha no cantinho do meu olho. Bem no cantinho aqui. Pegar mais um pouquinho. E aplicar. Só no cantinho. E vou jogando um pouquinho pras laterais. Depois eu vou esfumar. Só esse cantinho, ó. Deixa eu dar uma dramatizada no olhar. Vou aplicar mais um pouquinho. Porque eu quero um pouquinho mais escuro. E aí a primeira sombra que a gente utilizou. E vou esfumar esse cantinho, jogando pra fora essa sombra. Olha que lindo, gente. Eu pegando o pincel, movimentos circulares. Vai e vem. E sempre, ó. Jogando pra fora. Pra fazer aquele alongado que eu expliquei pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à maquiagem, pode comentar aí nos comentários, né? Pode comentar aí embaixo que eu vou responder pra vocês. Tá bom? Beijinho e até a próxima.